Música E você como olhou, quando tudo acabou, agora vem com este olhar de quem quer, voltar pra mim, nunca mais, pois você quis assim. Ei, ei, se este alguém te levou e você não é feliz, não faz mal, eu também não sou, não faz mal, eu também não sou. Música Agora vem com este olhar de quem quer, voltar pra mim, nunca mais, pois você quis assim. Se este alguém te levou E você não é feliz Não faz mal, eu também não sou Não faz mal, eu também não sou Não faz mal, eu também não sou